arroba Claudinho Polari, arroba Claudinho Polari, viu? Comente o seu que o pendrive tá demais, valeu? Tá vindo aí o horário político eleitoral, domingo a gente vota, bom voto pra todo mundo e que seja feita a vontade de Deus Pai Todo Poderoso. Beijo, gente, valeu, até dia catorze. Tchau. Interrompemos a nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Vai começar o programa de quem tá pronto de verdade para juntar ao invés de separar e fazer uma São Luiz melhor pra todo mundo. Eles querem nos separar, colocar irmão contra irmão, obrigar quem sempre andou lado a lado a escolher um único lado. Eles querem nos separar. Mas São Luiz não é assim. São Luiz não se curva, porque não se separa o cuxado peixe frito, a jussara da farinha, o boi do seu batalhão, o azulejo do casarão. Não se separa o paom de açu. São Luiz é uma cidade de união, onde o índio se junta com o branco e com o preto. Onde o rio se junta com o mar. É cidade onde reggae se junta com toada. Onde amor se junta com milha. São Luiz não é lugar de quem não tá comigo, tá contra mim. São Luiz é lugar de gente que junta. Gente que junta um lado com o outro. Que junta desenvolvimento com coitura. cuidado. Gente que junta com cuidado. Gente que junta preparo com o sentimento. Que junta seriedade com o coração. Gente que junta gente. Agora é hora de juntar ao invés de separar. É hora de Eduardo Braide. São Luiz não é um lugar de quem não está comigo, está contra mim. São Luiz é lugar de gente que junta. É isso, Gleidson. Gente que junta um lado com o outro. Que junta desenvolvimento com cuidado. Gente Adriana que junta preparo com sentimento. E junta seriedade com coração. Gente que junta gente. Agora é hora de juntar ao invés de separar. É hora de Eduardo Braide. Braide é dezenovem. São Luiz é a ilha rebelde que não se curva. É onde a esperança sempre foi mais forte que o medo. São Luiz não pode se deixar levar pelo discurso de separação que criaram. de ter um prefeito que represente o governador ou que represente o presidente. Não existe essa separação. São Luiz já sabe que um prefeito tem que ser um representante do povo. E é isso que eu vou ser. o seu representante. Porque é pela cidade que se deve unir forças. É por isso que eu peço o seu voto. E peço a você que também se junte. Junte a família. Junte os amigos. Junte os vizinhos. Porque é com o seu voto. E com os votos que você conquistar. que vamos ter a força que vem do povo para governar. Nem a força de um palácio. Ou a força de um governante. São capazes de vencer a força que vem do povo. Na hora de decidir o futuro das nossas vidas. Eu vou trabalhar incansavelmente. incansavelmente para melhorar nossa ilha. Eu estou com você. Eu estou pronto. Eu sou 19. Eu sou Eduardo Braide. Levo o fã na experiência. A Braide sabe trabalhar. Tá na hora de juntar. Ao invés de separar. Eu, Médica, sou, combinou. O que eu quero com tudo que ele diz. Braide é o cara que eu espero. É Braide para a gente ser feliz. Eu, Médica, sou, combinou. O que eu quero com tudo que ele diz. Braide é o prefeito. O que eu espero é Braide para cuidar de São Luís. Deu, Médica, sou, combinou. O que eu quero é dezenove. Chegamos na reta final da eleição. Agora é hora da gente se juntar. Vamos juntos conquistar mais um voto. E vamos todos com Braide. Não tem essa história que eles inventam de um lado ou de outro. O que importa é estar junto com o povo. E Braide está. Estamos juntos com Braide. Juntos com Braide. É hora de juntar ao invés de separar. Vamos juntar seriedade e coração para fazer uma São Luís muito melhor. Eu tô pronto. Eu sou dezenove. Eu sou Braide. Braide é dezenove. Mais duas pesquisas confirmam a vitória de Eduardo Braide. O Braide disparou. Econométrica. Braide cinquenta e oito. Duarte quarenta e dois. Prevê. Braide cinquenta e seis vírgula seis. Duarte quarenta e três vírgula quatro. É a vitória da esperança. É a vitória da verdade. É a vitória do povo de São Luís. Vamos juntos. Rumo à vitória. Eu sou dezenove. Eu sou Braide. Acaba aqui o programa de quem vai ser o melhor prefeito que São Luís já teve. Acaba aqui o programa do Eduardo Braide dezenove. Coligação para frente São Luís. Podemos. PSC, PSD, PSDB, PMN. Começa agora o programa Duarte Prefeito 10. Que no Procon baixou o preço da gasolina, tirou os ônibus velhos de circulação e fez valer os direitos do consumidor. O mesmo Duarte que vai acabar com as filas na saúde e fortalecer o SUS. O Duarte que ampliou o Viva Cidadão de cinco para cinquenta unidades. Funcionando até as vinte e duas horas, inclusive aos sábados e domingos. O mesmo Duarte que vai transformar os terminais de integração em shoppings de serviços em parceria com as construtoras. Sem nenhum custo para a prefeitura. O Duarte que vai fazer mais por toda São Luís. Por isso no domingo, vote pela verdade. Vote Duarte 10. Domingo, vote Duarte, vote 10. Mais uma vez, Duarte mostra que está mais do que preparado para ser o próximo prefeito de São Luís. No debate realizado na quarta noite, na TV Bando de Maranhão, Duarte venceu por apresentar as melhores propostas. Enquanto o Braide da Caema deixou muitas perguntas sem respostas. Escute agora os melhores momentos do debate. Saúde. Nós vamos fazer mais com menos. O Braide diz que vai construir hospitais. A saúde tem que ser resolvida para já. Nós vamos acabar com a fila de espera. Por consultas e exames com os recursos que existem. Recursos federais, estaduais e municipais. A saúde é tripartite. Nós vamos colocar o sistema único de saúde para ser fortificado. Para funcionar mais, para atender mais e atender melhor. Nós vamos fazer, como o governador Flávio Dino fez, convênios com iniciativa privada, com clínicas particulares. Porque quem tem dor, tem pressa. Transporte público. Nós vamos dar continuidade àquilo que eu fiz no PROCON. Nós apreendemos todos os ônibus com mais de 15 anos em circulação. Fiscalizamos. Ele se diz presente, mas quando tentaram tirar os cobradores dos ônibus, quem entrou com uma ação civil pública, fui eu. Ele ficou caladinho, escondidinho, lá em Brasília. Sem apresentar uma manifestação, sem apresentar uma ação concreta em respeito aos cobradores, em respeito aos rodoviários. Nós vamos renovar 100% da frota de ônibus em São Luís. Nós vamos transformar os terminais de integração em shoppings e serviços, sem gastar um centavo dos cofres públicos, em parceria com a iniciativa privada. Vamos fazer isso e vamos gerar emprego, tanto na construção desses terminais, que serão shoppings e serviços, como também na manutenção desses terminais, no funcionamento desses terminais, que terão lojas, serviços básicos de saúde, terão serviços públicos do município, emissão de documentos. E claro, você, meu amigo e minha amiga vendedor ambulante, você terá oportunidade de prestar o seu serviço, de vender o seu produto dentro dos terminais. Braide, sem respostas. Braide, você tem cinco segundos. Não fuja da verdade. Você é o candidato da mentira. Não seja migueloso. Você recebeu o auxílio moradia, sim ou não? Você recebeu em algum momento do seu mandato como deputado estadual, 18 salários de 20 mil reais, sim ou não? Em dois segundos você responde, sim ou não? Ele insiste no que eu já respondi. Votei pra acabar com os privilégios. Acabou o seu tempo, candidato. Domingo é a vez do Duarte, voto 10. Domingo é a vez do povo e do filho do povo. Vote com confiança. Digite um, depois digite o zero. O nome e a foto do Duarte aparecem na tela. Aperte o verde pra confirmar. Parabéns. Parabéns. Você votou Duarte Prefeito 10. Votou por uma São Luís melhor, sem privilégios e sem mentiras. A minha vida é igual a sua. Eu vim de baixo, como a maioria das pessoas da nossa cidade. Agradeço a Deus por tudo. Pela minha vida, pelos meus erros, pelos meus acertos. Pelos meus erros, pois eles me ensinaram a ter humildade. Pra aprender a ser e a fazer melhor. Pelo meus acertos, por terem me dado a confiança necessária. Pra seguir em frente e acreditar que sim, é possível melhorar a vida das pessoas. Agradeço a Deus por tudo. Por ter nascido numa família humilde. E sentir na pele o quanto quem vem de baixo precisa batalhar para vencer e superar a diversidade. E por chegar até aqui, sem jamais deixar pra trás a minha essência, os meus princípios e o meu respeito por aqueles que mais preciso. Agradeço a Deus por tudo. Pela minha esposa Karen, pelos meus pais, pelas minhas irmãs, Patrícia, Amanda e Bianca. E pela Judite, o meu amor de quatro patas. Agradeço a Deus por tudo. Pelos meus milhares de irmãos e irmãs, de coração, que me acompanharam nessa caminhada. E se dedicaram ao máximo. Se dedicaram como nunca, pra construir a vitória mais bonita da história da cidade de São Luís. Agradeço a Deus por ter chegado até aqui. Chegou a vez do povo, São Luís. Vamos ganhar a eleição. E pode botar fé. Nós vamos botar pra resolver. São Luís é 10, 10, 10, 10, 10. O Duarte é 10, 10, 10, 10, 10. Com certeza, Duarte pra prefeito, o meu voto é vota 10. São Luís é 10, 10, 10, 10, 10, 10. O Duarte é 10, 10, 10, 10, 10. dez. Vote pela verdade, vote Duarte Prefeito dez. Domingo, vote Duarte, vote dez. Encerra-se neste momento o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. No mês em seis virgula toda a sua mira de